O cara caiu o drone da Twitch, passa a cal, galera. Ah, não é, o Fênix é um pau no... Ai, tava na... Deus do céu. Que isso? Que isso, velho? Que isso? O Ravio ali executou o Q-1 na minha frente. O que que foi isso? Eu sou negra e sou limões. Matei o meu, hein? Como assim caiu, tio? Como assim caiu, matou? Mano, o Leko tá em outra rank. O que? Mano, o cara previu, velho. O cara joga no futuro. Eu também cansei dela. Eu também cansei dela. Eu também cansei dela. Olha, primo, nós falamos igualzinho. Até parece que não é... Mike é primo. Se é que tem algo mais importante que é primo. só as prima, né? Só as prima, né? Rostoso, mano. Mas as prima, eu acho que fica... Prima vem primeiro, depois vem as coisas e as prima vem lá em sexto lugar, se é que vocês me entendem. Nossa, que merda, velho. Que merda, mano. Que merda. Que merda, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Que moito a triste, velho. O Papi X, dá uma segurada aí, velho. Gostei desse cara antes de vocês arrumaram ele. Não sei se arrumaram ele. Compramo. Compramo na Deep Web. Tava escrito lá Nesk. Aí na compra... Nesk no Deep Web? Herrooo! Que? Nossa, né? Meu Deus, que agonia. Herrooo! 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 Nossa! Você tá com essa mania do que? Ficar deitado, mano. Ninguém fica deitado nesse jogo direito. Agora os caras toda hora ficam deitados nesses merda, mano. Você trabalha? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você trabalha? Ah, não. Se você não julga o cansaço dos outros, não, viu? Mano, a mira tava deitada debaixo da mira, velho. Você nem olhava a mira que você não fez o cansaço dos outros, né? Herrooo! Ele tem... Como é que você fala quando você... Não pode tomar o tar do leite? É fimose. Não é, primo. É... É... Lactose, né? É intolerância. Intolerância, primo. E essa intolerância à lactose? Ô, rapaz, não passou mal lá? Cê sabe por quê, ô? Por quê, primo? Quem cê não sabe quem era que ele tava cantando? Quem que era, primo? Era a Claudia Leite, primo. Meu Deus do céu, primo. Que merda, primo. Tá no correr do lá atrás, né? A porta pegue a porta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.